Cancela a conta Não, nem tinha que comprar não E pior que eu tô usando a mesa antiga, aquela que não tava funcionando Eu sou muito emocionado por essas coisas, mano Se qualquer peça aqui do setup quebra, eu imediatamente compro outra Não tem nem o tempo de, tipo, pensar, tá ligado? Mano, muita gente, deitei dois Quer dizer, na Daniel caiu dois ferendo Eu queria muito, eu queria muito estar tretando aí também Mas eu simplesmente não consigo ficar perto da treta Ó o cara aqui, ó Só tem arma ruim, mano Tô sem bala, tô sem bala, tô sem bala Eu tenho caixa, eu tenho caixa de munição Mano, você vai carregar uma LMG mesmo? Com certeza LMG é munição de assaço Tem cara ali, ó, cara ali, ó Mirando em nós, mirando em nós Mano, dá pra comprar caixa, não quer pegar esses caras com pau na mão, não? Vamos, vamos, vamos Ele mira na onde? Eu gosto do sniper, mira, mira em mim Não, esse é o outro, hein? Aqui dentro Mas esse é bem ruim, que errou todos os tiros Caiu Caralho, ele é ruim mesmo, tadinho Ele se derrubou Meu amigo dele é tão ruim se não Falou o mal é que foi derrubado pelo bobo Tem dois caras não na mão, Pompati? Nossa, tem dois squads, velho São dois squads Não, o cara ali que se escolheu assim, esse que agora o outro amigo dele é bom. Tô meio nosso povo aí. Mano, esse Gulag tá muito bom, velho. Eu fico até feliz de vir pro Gulag. É, eu também. Eu fico mal puto que eu morri aí quando eu lembro que esse Gulag eu fico feliz, mano. Os caras acertaram muito a mão, mano. Que coisa bizarra, né, velho? Eles pegaram os mapas bons ali e fizeram o bagulho. O mapa bom dessa vez. Mas a capital é boa e não ficou tão da hora assim. A hijack a gente ficou, tipo, parece que o mapa é feito pra Gulag, mano. Ficou muito nice. Tá vivendo? Tá. Pronto, mais um squad eliminadinho. É que isso é outro squad, Oripes. Opa, tem um bagulho aqui no radar. Eita, já foi, já. Aparece. Você está no mesmo lugar? Opa, tipo, não morreu. Eu matei, eu matei todo mundo. Eu não morri, não. Eu não morro, pai. Tá com a arma de prego? Já tô? Não tô, mano. Mas se você quiser ir lá comprar a arma de prego, eu aceito. É que tristão, mano. Tô tristão que você já foi, já. Nossa, você só tem essa loja limpa. Não tem arma, não. Vou de pistolinha mesmo, sou louco. Tô louco, tô louco. É isso, tem uma 12 agora. Tô protegido. Tem cara ali, ó. Eu não tenho arma, guys. Acabou de dar, você acabou de chegar aí. Correu lá pro fundo, mano. Vou lá comprar carte pra nós, foda-se. Ó, nas costas, nas costas, nas costas, nas costas. Meu Deus, não tô vendo nada. O pistol tá branco. O maluco também não, ele se cegou. Eu posto o suficiente pra eu ficar ceguinho, viu? Mais um morto. Levante, time feliz. Hoje não é dia de morrer. Hoje não é dia de morrer, pessoal. O que que a gente falar pra morte? Not today, meu parceiro. Ih, tamo levando tiro. Ó, lá, 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 lá. Pinga maiola. Cadê essa porra de salão, gente? Ah, tá aqui, velho. Ih. Na tua frente. Postaram no bagulho aí. E o front, man. E o front. Reconhecimento da área pronto. E o cego, man. É isso. Estamos armados. Ah, eu peguei armado não. Drillis, tem placa? Drillis, tem placa? Tem placa? Tem placa? Eu tô fofo agora. Drillis tá aqui. Ó o restinho, André. Vamos pegar umas plaquinhas pra nós ir. Ah, eu não quero mais jogar. Vamos relitar, rapaziada. Já vai com a outra casa, já. Melhoria de campo disponível. Tá com pouco veículo no jogo, né, mano? Uhum. A gente tá ignorando alguns também, né? Eu vejo o pedido, mas a gente... Meu, foda-se. Ignora a maioria. Não, na real, toda hora que eu preciso de carro, nunca tenho um perto. Tô pegando um AV aqui, só que não tem a loja aqui. Então tá bom, né? Cara aqui, cara aqui, cara aqui. Cara aqui, cara aqui. Socorro, 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 socorro. Ele quer comer meu pulo. Por que você tá indo embora, pô? Chegando aqui. Vante inimigo acima. Lançando termita. É vocês vindo da casa? Não. Tá na casa sem estilo de lips. Não. O que que é isso, velho? Queee? Pula, pula, pula. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Como, velho? Meu filho. Jogou bem. Deu só bocão, só. Eu tava de autorreia. Caramba, ele me chamou de otário. Tá onde? É, tava em cima do meu corpo, mano. Eu tava ruxando nele de preguinho. Tá. Vamos mexer ali, grô. Esperar que vocês voltarem. Segui liguinho. Digue... Eu não volto não, Felipe. Eu dependo de você pra voltar, Felipe. Eu vou lá comprar você na loja. Man. E comprar alguém na loja já. Então... Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Ai, acabou as balas. Nossa, que cara horrível, Lips, do céu. Meu Deus do céu, esse cara. Acho que é a pior pessoa que eu devia jogar na minha vida, da manhã. Combate. Fire punch, André. Fire punch. Caralho, Felipe, do céu. Ficou sem bala na frente dele duas vezes, mano. Na caixa, cara. Pega o seu loot lá. Pega o seu loot. Pega o loot aqui, ó. Tem loot aqui pra caralho. É melhor no meu loot ou na caixa? Vem no seu negócio aqui. Vem no seu aqui. Onde eu tô, na verdade, né? A gente luteia tudo que tem aqui e vai embora. Vem pro Driss, Elite. Passaram a mão no loot do país. Nossa. Tem aqui na loja, pô. Onde eu tô aqui, tem loot pra caralho. Por que você não levantou o Driss ainda? Porque ele não roubou de mim, não. Vamos lá, cara. Passa na loja e pega o loot. Sai na frente da porta. O loot tá na frente da porta na direita, ele saindo. O meu loot? Os caras que roubaram, o Olyp se matou. Não foi no caminhão ali, ó. Hum, não é minha, não é minha. Essa aqui é minha, pô. Vambora. Pregue, pregue. Bota pra voar, bota pra voar. Como é que faz mesmo isso? Eu não lembro. Acho que é aí de inspecionar. Ó, ó a zozinha, zozinha. É o caralho voador, mano. Por pouco eu não comprei um voante. Nossa, o Olyp, você vai ficar tão triste contigo. Ah, nem fudendo. Você não matou os caras ali. Os caras estão tudo aqui, velho. Ué, eu matei os outros caras. Ah, olha esse maluco jogando. Tinha que ser, né? Olha, eu vou ficar quieto. Olha, mano. O que, o que, o que, o que? Bodo, essa porra. Deitado numa moita ali no meio dos aviões. Nossa, velho. Ele tá lá, ele tá lá. Ele tá em cima do meu corpo. Ele tá em cima do meu corpo. Ele tá em cima do seu corpo. Inimigo marcado. Derrubado. Tinha dois, tinha dois. Cadê, Felipe? Cadê? Vai tomar o que que é esse corpo? Na minha frente. Finalizei um. Deitei o outro. Tem mais um. Certo do seu lado, Drizzy. Não sei que deu o outro, não. Certo do seu lado, Drizzy. Tá vendo? Nerfou meu pau, velho. Eu não enxerguei esse maluco, mano. Eu fiquei falando pros detalhes. Eu achei que você tava ouvindo o passo. Eu tava ouvindo o passo. Eu tô mentindo. Eu não enxerguei também, não. Eu só quero defender esse jogo incrível. E falando em jogo incrível, pessoal, vocês sabiam que ele tá de graça. Tem um link aí na descrição. Brincaram, pessoal. Levanta nós aí na humilha. Acho que é o mesmo cara, né? Se for, eles acabaram com o meu jogo. Isso vai dar. Sim. E agora a gente não tem dia pra comprar você, não. Oh, guys. Oh, guys. Oh, guys. Por que eu devia ter pego a Krieg com o Red Alert e roubado a parafusadeira do Partido? Tá porra, mano. Não temos grana. Só o toco pra voz. Amor, bada, 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 bada. No trouble. No bubbles. Caixa lá na train station. Ué, não tem mais o zipline aqui? Ah, que meme. É do outro lado. Zipline só do outro lado. Caixa já era, né, guys? Caixa já era. E é isso. Boa. Caí em cima da train station, tá? É, compraram o caixa aí na loja da train station, então. Ué, é aqui o zipline. Tem arma aqui? Tô bem louco, meu. Eu vou aí. Mas enfim, tem RPG e placa aqui, ó. Tá. Tô cagado de fome, né? Cagado de fome. Tô cagado de fome. Tô cagado de fome. Tô cagado de fome. Tá com shield meado. Nossa, eu dei 3 bala e não quebrou shield. Quebrou shield. Fugiu, fugiu. Ai, caí. Mega na bosta, mano. Band, ele vindo acima. Tio, o cara que? Eu achei moleque do cagado de fome. Tem um cara no azul também. Tem shield. O moleque já é advogado. É médico. O que a gente tirou ali nele. Tá atrás daquele negócio ali, ó. Tá indo. Não tá, não. Tá? O Instagram dele é José Cagado de fome. Eu tenho shield de novo. Ai, tomei mesma empada, mano. Alguém sobe? Hum, tem que ser o lips. Eu tô parado aqui. O maluco pegou muita moeda na vida dele. Ai, 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 ai. Foi rasgado. Foi rasgado. É, tá querendo. Nossa, nossa. Tem cara na Playstation, guys. Ah, eu tomei. Mano, eu tomei memes na empada. Não foi nem desses caras. Foi do maluco em cima da eletrônica, velho. Dá pra me salvar. A gente é sido dele. Em cima da eletrônica eu tomei esse na empada. Olhei. Eu vou ver. Mas dá pra me salvar. Ele tá parecido com o Drizzy, mano. Tá, não, tá, não. Ele vai morrer esse objeto. Ah, quando a gente te manda, mano. Tudo igual, velho. Pulou da eletrônica. Tudo face em V. Dá, dá sim. Tem que ficar bem no meu ângulo aqui, mas dá. Mandei. Mandei no face. Ah, nem fudendo que o arroba dele é José cagado de fome. Mano, ele pegou muita mulher com esse meme. Você acha que não? Ah, eu sou do cagado de fome. É, eu acho que não. O moleque tem 17 anos já, caralho. Ah, da hora. Eu tomei do outro lado agora. Ah, toma no cu esse jogo, mano. Você consegue. Aguenta firme. Ninguém tá vendo que eu to te revelando aqui, mano. Merda, velho. Ele tá na mirada ainda, mano. No prédinho lá. Olha. Ah, mano. Ele não morre, velho. Que bizarro, mano. Ele tinha um meme verso. O maluco tem foto com o moleque do Paraná. Dois caras, Patife. Agora vocês estão me deixando muito curioso. Dois caras, mano. Dois caras do Paraná. 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 Que incrível. José cagado de fome. O cara do meme verso. José cagado de fome. São o meme cagado de fome. Há nove anos atrás o meu vídeo viralizou com essa frase. Bom que ele abraçou o meme, né, mano? É, lógico. A pessoa se odiasse o meme? Meu Deus, o meme. Ó, tem... Tô tomando o prédio ali já, hein. Tá, eu vou sem ar, mano. Quem tava jogando ontem com a gente? O Lips. Ah, o Lips. Ó, tá lá em cima os dois, ó. Eu arranquei o tiro de um deles, mano. Eu tô com a LMG Broken. Aqui, ó. Ah, não. É do outro prédio que eu arranquei. Tem no outro prédio também. Ó, tá levantando agora. Tomei errado. Tomei errado. Cuidado. Correram pro... Como que a gente tava? Deitei de novo. Ai, mandaram atacar. Não deitado ali. Me matei. Me matei também. O maluco de longe. Tinha um colado na gente. Tem um de longe. O cara tava invisível pra mim por causa da folhagem. E eu tava inteiro visível pra ele. Vai entender, né mano? Pior que eu tô com uma mira igual uma batata, né? Obviamente. Vence essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Dá um jeito nele. Louca fude o objetivo. Preparar pra remobilização. Como é que esse Golag a gente não perde? Nossa, onde o jogo me jogou? Me... O cara vai jogar na bandeira. Meu, o cara ganhando a bandeira nem esse Golag, mano. Puta, eu me joguei aqui, Dries. Mas tem cara pegando caixa ali. Eu abri o código uma vez só. Depois que eu troquei o processador. Aí era o outro ainda. É, eu tive que pegar esse que eu vou na outra. Tem cara ali no meio do... Você viu a caixa dos caras, né? No meio do campo. Vamos lá. Seguindo por aqui. Alvo, vem aqui. Atenção. Tem um metido. Estou caçando. Ele está indo pro helicóptero. Tá. Nice. Ih, tem um carro aqui perto. Inimigo marcado. Estão vazando. Tem carro aqui, circulando o estádio. Ah, é a caçada, hein, mano. Estão chegando em você, ó. É o helicóptero a caçada? Eles vão me procurando. Eles vão ver que eu estou em cima. Você tem arma? É, estou com uma LMG só. Eles vão ver que eu estou em cima. Eu não tenho arma, mano. Os caras estão aqui na minha frente. Eu não posso atirar. Um deles eu peguei. Pronto. Foi. Os dois eliminados. Pode vir. Tinha um carro perto aqui, hein. Cuidado. Cargol bobo. Procurou aqui embaixo. Lá no topo do banco. Não, e a hora que eles acharam... Ele tem... Tem placa no chão, se quiser. E a hora que eles acharam... Eles não tinham o que fazer, tá ligado? Aí eles tentaram... Eu acho que eles não me viram lá, não, mano. Eles estavam os dois de quase pra mim. Eu não consegui ter tão fácil. Nossa, foi fácil mesmo. É, não, mas eles estavam me procurando ali embaixo. Eles não viram que eu estava lá em cima. Eles só viram o ícone do bagulho e começaram a me procurar ali embaixo. Isso aqui. Se eles soubessem que eu estava lá em cima, eles iam meter o helicóptero em mim lá em cima. É, isso é, né? Mano, a voz do narrador está muito estourada pra você também. Tipo, estourada mesmo. A voz dele é separada. Não, a minha está bem embaixo, inclusive. Hum, tem cara aqui comigo. Ó, está vendo? Está atravessando a rua ali. Então está deitado, finalizado. O outro está sem shield? Aquele lá está sem shield, mano. Pronto, finalizado. Ah, eu deixei a caixa. Que burro. O cara joga de uma série sem mira, velho. Comprar a caixa. Tiraram o comando das armas do código lá do chat. Olha o dinheiro aqui. Quanto quinhentos? Ah, eu troquei de bot ou hard? É, tem que fazer de novo. É, tem que fazer de novo. Ah não, está ali, está ali, está ali. Está certinho, está certinho. Está? Está. Ele comandou ali agora. Mudou só o comando. Ah, perto que os caras estavam usando mais ar decente aqui, viu mano? Ah, estou tomando. Ah, nem problema. Está ali ó. Ah, e por que ele não tocava um set? Meu Deus! Da onde foi? Ah, estou vendo. Um está no chão. Aquele primeiro está no chão. Boa. É os caras que a gente matou, mano. Não estou vendo o outro, mano. Está atrás daquele murinho ali, ó. No andar do meio ali, ó. Botou a cabeça agora. Granada lançada. Levantaram. Levanta. Estou. Estou ali dentro. Estou colocando o placo, peraí. Puxa não. Estou os dois. Essa 12 está muito imbecil, mano. Essa 12 é mais forte que a arma de prego, mano. É muito imbecil, velho. Isso aqui é o tipo de coisa que estraga esse game, mano. Matou armado. Amei. Vou pegar um bunch para nós desenhar. Está sem placa? Estou rodando, estou rodando. Gás 1. Fudeu. A gente tem que pegar o helicóptero. Não dá, hein. Tem um caminhão aqui. Quem dirige? Você? Vou atrás. Vou pegar primeiro. Aviso. Bunch sem combustível. Eu dirijo. Arte sem combustível. Olha os caras na frente ali, olha. Na direita, na direita. Atravessando a rua agora. Estou vendo? Eu vou parar, hein. Tá. Pode parar, pode parar. A hora que quiser. Desce, desce, desce. Ai. Ai ficou complicadíssimo. Tinha que ter ido até o morro, na real. Tinha que ter passado o resto. Ah, tá safe. Sei lá. Não tem muita prática do celular, não. É, é clicar na tela, Felipe. É, eu tenho, mano. Muita prática. Eu ligo, velho. Às vezes eu ligo para minha mãe, eu não erro nenhum número, mano. Tinha que ter saído para o telefone fixo, né? Engraçado, né, velho? Nossa, tá vendo? Dentro do galpão na esquerda. Tem muitos, tem muitos. Cuidado. Tá tomando de fora. Tem uma pistola, velho. Tem uma pistola. Alto da caçada derrubado. Muito bem. Alto da caçada. Estão todos. Ah, quantos são, mano? Ué, é três, né? São três, velho. São três. Eu não, eu burro. São três. Ó, na loja eu tenho. Vamo lá, vamo lá. Tão com o nosso dinheiro já que a gente compra aqui. É, vai começar a chover, meteoro. Vai deles, vai, vai. Não para não, vai com tudo. Vai, 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 vai. E segura o seu meteorinho cair na cara aí, viu? Tá todo mundo aqui. Nossa senhora. Ah, esse bagulho vara, velho. Tem Deus aí na caixa. Faltam um, falta um. Mata eles, mata eles. Foi. Mano, os caras acampando lá da caixa de munição, velho. Muito mula, velho. Mano, eu abri a porta, parecia aquela pessoa que não foi convidada pra festa chegando, tá ligado? Tem um bagulho aqui. Vai ter meteoro. Vai ter meteoro. Vai ter meteoro. Vai ter meteoro. Da paixão. Pode acessar o local do satélite. Tchau, vamos, vamos no meteoro de loadout. Dropa o dinheiro aí. Aí a gente pega ele como segunda caixa. Tá aqui, ó. Vai até o satélite e pega a sua recompensa. Beleza, os caras jogam a caixa pro lado contrário do meteoro. Tem cara com a nossa esquerda, do nosso lado. Nossa, atrás do negócio aqui. Atrás do muro. Um atrás da C13. Deitado. No meio do rolê aqui. Parece que ela tá falando gringo, mano. Mano, é... Parece que o cara tá falando gringo. Tá falando gringo. Que? Que que é isso? Ah, que bosta, velho. Beleza, mano. A gente foi todo mundo contando ali que o bagulho tá desse jeito. Até estão agora. Mas vamos lá dos malucos, né? Nunca mais joga esse jogo. Foda-se. Pegou morrinho, mano. Porra, pegar um satélite pra vir um aviãozinho, velho. Vai. Reposicionando. Se bem que foi 12 mil, né? Um bagulho de 12 mil. O Libs já falou que só vai imitar o Pelé de novo daqui 3 meses, chat. Já tô avisando já. Nem adianta pedir. Porque a gente perdeu o clipe dele cantando. Já era. Fodeu. Mais 3 meses esperando. Tem nas casas, hein, Drizzy. Na sua esquerda aí. Cuidado, ó. Olha o pinga amarelo lá dentro. Eu vi, eu vi, eu vi. Nossa, só não tem coio. Você tá de Krieg? Aham. A gente tentou jogar um stun. Na real, ela é atuaríssima aqui, velho. Estamos tomando snipada, hein, mano? Mãe, a gente tá tomando snipada do galpão ali, hein? Uhum. Acho que o cara tá na janela e em cima do galpão. Estão dois aí esperando. Os dois no galpão. A gente fora. Sem shield aquele de fora. Aitado, aitado. Da direita. O outro tá acampando. Ih, acabou o combustível. Tá sem shield. Não der do meio aqui. Tem vindo também. Boa. Morreu? Não. Mano, mas só tem boludo. Que boa graça, velho. Fecha munição, hein? Melhoria de campo disponível. Contrato de cassada é identificado. Desculpa, mano. Desculpa. 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 O funk ia morrer do coração jogando isso. Ele ia ficar o tempo todo. Que susto! Caralho, velho. Saudades, funk. Alvo da caçada é identificado. Dá um jeito neles. Oprestinho. Desar é ir derrubar alguém aí e dar calma. Porra. Pediram caixa lá. Nossa barra, acho que eu vou comprar caixa. Meia de prega é braba. Vamos montar. Krieg preguinho. Soltaram o EVIN. Vamos estar esfriando nós. Olha direção, direção. Meia de chuva não. Você precisa de munição? Tem um carro de munição aqui. Não. Atropelei um bobo. Tem mais bobo onde? Colado em mim aqui. Vou soltar o EV. Derrubei outro bobo. Faltou um bobo. Tá, atrás do muro. Os dois são no EV. É minha granada. Ah, o outro bobo não tá colado em mim não, mano. Tá, longeão. Marcando atrás da pedra. Porra, entreguei. Não, meio da rua. No meio da rua. Na parte de cima ali, ó. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Vou enviar aqui pronto pra soltar esse cara. Só o Pati chegar. Não dá. Não dá. É, tem posicionário mesmo. Tô voltando. Quer dizer, vai cair na caixa ou o Pati? É, vai cair na caixa. Tem cara no aeroporto. É, vai cair na caixa. Já chegando. Nova zona segura localizada. Ah, em cima do aeroporto. No... É, na... Estacionamento ele tem. Pegos. Ai. Fodeu. Tem um prego aí, filho. Pra você pegar. Ó, reviveu o cara na loja ali em cima. Tem mais o EV? Não. Aqui embaixo. Não, em cima. É o do Gulag. Toddy dead. Tem mais, tem mais. Mais na frente. Tem mais lá. Sem shield. O outro aqui em cima. Soldado inimigo a caminho. Derrubado da... Que caiu agora. Boa. E o outro fugiu. O outro correu pra dentro do aeroporto, mano. Mandar um EV pra gente. Pode dar placa ali. Grande aliado acima. Começando barredura de radar. Cadê a entrada dessa buceta, mano? Não tem mais grama pra EV não. Onde está ele? Está dentro do aeroporto. Acabou de sair do aeroporto. Está sentindo o... Torre. Ele entrou no subsolo. Aproveitando. Ele vai pra uma loja. Ele vai pra essa loja aí. Vant inimigo acima. Todo mundo está na zona segura. Total vant pra nós. Está embaixo de você aí. Spama a vant aí pra mim, mano. Vai spamar. Aqui. Album marcado. Reconhecimento da área pronto. Vant entrando na A.O. 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 Boa. Carro vindo. Aonde? Que negócio aqui? Os amigos dele cairam alguma loja. Não, vou lágrima. Vou lágrima. Vou lágrima. Acabou de comprar mesmo. Reposicionando. Aviso, Vant sem combustível. RPV... Aviso, Vant sem combustível. Aviso, Vant sem combustível. aviso, Vant sem combustível. RPV para reabastecer. Comprou o outro Rezeps Tem shield Tem mais um OEV Pulou mano, pulou O maluco é muito escorregadio Puta que pariu O meu moleque tá de longe Ele resolveu que a gente era os maluco Da mira quente, viu Mano, tem cara pra caralho aqui no azul O cara parou aqui, mano É mais um OEV pra gente Loja ali do lado, né Eu tenho OEV também Ele vai parar naquelas casinhas ali, ó Ele vai direto no azul Ele vai mesmo Volta a morrer pra gente, isso é sacanagem Fé, a altura os caras do azul já morreram Já voltaram do gulag, morreram de novo Eles estavam espalhados aí, tá? Tinha pra direita dois e um pra esquerda Para direita dois agora Nessa casa aqui, ó Pegou o carro Caralho, mas todo mundo O Toretto, velho Nossa, que azar da pô Mas nem que o helicóptero tá de frente pra gente, né, mano Que isso, velho O cara dessa casa verde ali A esquerda O helicóptero parou na lojinha do outro lado Do bagulho Do outro lado tá atirando também Ele tomou no peito Tá ativado, tá se ativando Pulou Pulou Não ouvi o ponto de pulou, não O cara aí foi a primeira marcação Aí tá de gauche Sem shield, o cara no pingue amarelo ali É uma rosa Tá aqui, ó Não consigo pingar esse cara, velho Dei no shield dele de novo Derrubei, derrubei Esse eu derrubei O que tá pingado, o elipse O que tá pingado tá no chão Aquele dele tá sem shield Derrubado Boa Em cima do morro, em cima do morro Tomou de outro squad Em cima do morro, em cima do morro Bem em cima do morro, o elipse Ping? Nas árvores, entendeu? Aqui, ó Lá nas árvores, ali, ó Ó Fudendo, mano Também está Não, 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 não Fugiu não Chegou aqui Em cima da casa Em cima da casa Em cima do andar Tem outros squad vindo do morro, Drizin Esses da casa aí e o do morro Cuidado Tá chegando, tá chegando Pulou, tá aqui, ó Mais um Ah, esse é o que tá de ghost, mano Atenção Atenção A gente tem voltando A casa com a morrida tá safe? Tá coisa aqui, mano Tá, tô indo Falta um ainda, elipse É Não, fechou Tô indo pra pegar os bagulhos Deve ter a campanha em cima do morro, esse corno Já foi embora, né? Real, acho que tentar levantar os amigos Um setzinho aqui, tipo, acertou um pouco mais os tiros Pior que eles fizeram pra caralho o recorde, é Não, mas tá gostosinho Não curteu a Krieg, não? Não, peguei a Krieg até agora não Achei uma Krieg no chão Peguei o M.M.4 no último novo chão Ó o helicóptero, aqui, ó Então, foi os caras Esses caras que a gente matou primeiro ali É os que vieram com o helicóptero É, eram dois squad, né? Um tava do lado de cada rua Ó, quiser comprar o EV, ó Ou o Autoraz por Felipe Pegar o EV Deixei mais um pouco, ó Dá pra pegar o Pega o Autoraz, o Lips Melhor, acho que é melhor do que isso pegar a gente nessa hora Ah, tem tiro lá no aeroporto E tem em cima do mall também ali, ó Reposicionou Não vejo Eu só vi o chiro passando Acho que é lá na militar Nossa, eu falava pra vocês Que eu tô tão perdido nesse jogo Que eu achei que aqui já era o limite do mapa Completamente muito louco Ali? Eu já vi ele lá em cima Eu vi passando lá em cima no mall É, passou o dói esquerdo do meu pinguezo Passou um descendo Ele saiu do gás, hein Meu Deus Ele tá tranquilo Alguém morreu, mano Peguei esses de alguém Eu também peguei esses de alguém Tá ali na frente. Alvo, vem aqui. Sem shield, um. Acho que ele correu pra direita. Atrás da caixa e outra ali na... Sem shield de novo da caixa. O da outra caixa também tá do lado. Ó lá aqui, ó. Derrubado. Desse tá derrubado, ele mandou superção. Corre de lado, cara. Tem que ser de lado. Tem que ser de lado, você correu na direção do bagulho. Mas eles soltaram em vocês na direita, então. Eu achei que ele tinha soltado em mim, porque apareceu o aviso pra mim. Ali na frente. Tem ping? Eita, alguém foi finalizado aqui do meu lado. Não foi esse cara que tirou, não. O seu aliado foi liberado para a mobilização. Tá, tá indo na frente dois, acho. Deu merda? Não, não, não. Dá pra você pegar seu loot lá. Aonde? Onde era meu loot? Você lembra? Aí pra tá. Pronto, matei os dois, matei os dois, matei os dois. Era por aqui, Derrubado. Sei lá. Eu achei que ela acabou de classo conhecido em mim, mano. A Krieg tem que liberar o pente estendido dela, tem muita bala. Não bota pra amar, não. É quarenta e cinco bala da Krieg, né? O pente dela. Não sei, matei que trinta é pouquinho demais. Sei lá, também não liberei tudo da porra da arma. O pente demais, decide, pô. A hansetinha tá gostosa, hein, mano. Acabei de matar os malucos ali. Ela tá com recolha. Ela tá com recolha muito escroto de longe, mano. É, ficou só médio mesmo. Precisa de voltar ao Torres, na real. Se o Torres salvou agora. Entrega de dinheiro confirmada. Direita, tiro. Acho que é lá da demo, vindo da demo. Nossa, tá mais tempo, mano. Aqui, aqui, ó. Algo, vem aqui. Sem shield, derrubado. Não caiu direto, não. Tem na casa mesmo deles. Deitei mais um e tem na andar de cima da casa. Na janela da casa e em cima. Tem dois caídos, mano. Quebrei o shield. Vem, Denis, vem. Tem dois caídos pela esquerda, o outro tá na casa. Pulou. Ele pulou. Tá ali, ó. Pronto, eliminado. Boa, foi, foi, foi. Eles estavam arrepando alguém do outro lado ali, mano. Sim, tem gente aqui, ó. Tem squad ali. Não sei o que passei, vamos então. Volta o caminho que a gente fez. Vamos passar na caixa. Falar que a handsetzinha, estou curitindo. Estou curitindo a handsetzinha que eu peguei no chão, velho. Mirinha 3x. Olha o helicóptero que a gente tava olhando lá e subiu, ó. Peguei atinhando ele lá da frente, vocês viram? Derrubado, ele derrubado, o piloto derrubado. Pega essa casa da frente aqui, ó. Não, atinhando ele da frente na caixa ali, mano. Olha lá, ainda tão. Na outra casa? Na próxima, é. Ih, não, nessa aqui, nessa aqui. Correu por fora da casa. Deu fora. Derrubado, finalizado. Mais vindo, mais vindo. Mais eu comigo. Tá no banheiro aí. Sei lá, que lado que tá aí. Ele tá aqui, subindo. Mano, tô pegando no radar com vocês mesmo. Foi, foi, foi. Carro de placa ali pro chão. Dá pra pegar a caixa? Eu peguei já, por favor. Eu só nem sei se eu preciso da caixa na real. Vou deixar aí, por enquanto. Eu preciso. Até hoje não dá pra ver os perks que a gente tá, né? Olha lá, ó. Eu atirei só de meme, só pra ver se era um cara meme e deu hit. Peguei os snipers dava pra tirar uma bocaça. Ó, tá lá de novo. Já chegando. Nova zona segura localizada. Costa limpa. Eles tão na safe? Eles tão fora, mano. Dá pra mirar lá. Garante só na safe antes de ir. É, aqui eu tô da safe. Tem um cantinho que eu tô da safe. É, aqui eu tô também. A janelinha safe fácil. Onde os cara tão, vocês sabem? No... Aqui, ó. Tá pegando. Tão tretando ali, ó. Caiu cluster lá e o caralho. Sua próxima casa aqui, será que ela tá aqui? Vocês não sabem. O personagem vai entrar, mano. Sem shield, esse cara pingado. Ah, mano. Um de vida de novo. Relaxa, relaxa, cara. Pouquinho. Tem um trabalho é pouquinho. Pegue essa próxima casa aqui que ela é boa. Vivi, ó aí, mano. Olha só... O caralho que não é ele. Funk, Funk. Tem uma arma roubadíssima numa zona que ninguém descobriu ainda. Nossa, Funk. Que você vai gostar, velho. Nossa, você é tão legal. É uma arma que quer tirar prego que mata com 3 hits. Mas tem que comprar. Então ninguém tem ainda, mano. Tá deliciosíssimo. Só vem, filho. Hoje é o dia, hoje é o dia. Caralho, mano. Eles meteram a arma de prego no jogo de novo. Nailgun. Nefara Rose. Teve no BO3. É muito idiota, mano. Cadê esses fodidos, mano? Aqui, ó. Os inimigos passaram por aqui. Passou pra direita. Ó, lá embaixo. Lá naquela casinha lá. Eu vi, ó. Negativo, mano. A melhor é não estar com os barulhos aqui, velho. Quando você vai agir alguém das costas. O meu ping. Tá ali. Deitado um. Finalizado. Pô, o safe é bem nosso aqui, né? Tem cara no negativo, mano. Na minha direita eu tô vendo o passo. Pra trás da loja tem cara. Tá. É, tá no negativo é full nosso aqui. Acho que eu consigo pegar um lugar aqui que eu consigo ver eles. Naquela casa aqui, ó. Seguindo. Tô vendo. Já vi. Tá aqui, ó. Não consegui pingar. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Atacando alto. Sem shield. Deitado. O pingado da esquerda tá deitado. Da direita me miou. Tá chegando. Não sai dali, não. É só ele, mano. Foi os da ECG. Boa. Ganhamos. Tô louco. Dei sorte. É isso mesmo? Deu, Frank. Dei sorte pra partida. Tá gostosinho, Frank. Tá gostoso mesmo.